Neste momento o país é dirigido por um fantoche, chamemos-lhe assim. Até me custa dizer isto, até dói a alma pensar que isto é o país de Machado de Assis, de Romão de Andrade, João Cabral de Melo, Chico Buarque, de Juscelino Kubitschek, de Niemeyer, um país com gente extraordinária e que conseguiu eleger alguém que é absolutamente ignorante, inimputável, incompetente e cruel. E estamos a assistir todos os domingos a este espetáculo inimaginável que é um presidente que tal como Trump começou por negar o vírus, que depois atira as culpas para cima dos governadores que fazem o confinamento e que tal como Trump diz que tudo isto só quer prejudicar e que revela uma crueldade absoluta, um desprezo pela vida humana, até parece que não conhece o Brasil, quer dizer que não era capaz de prever quando o vírus chegasse ao Brasil que ia ser forte e feio, quando entrasse por aquelas favelas adentro, com o sistema de saúde brasileiro, que é pouco acima de um país do terceiro mundo, infelizmente, que ia ser terrível. E o ar de desprezo com que ele trata aquilo tudo, tenho uma amiga minha brasileira que diz que ele é um genocida e de facto é quase isso que estamos a falar, uma pessoa completamente impreparada para aquilo e eu neste momento aquilo em que eu penso é naquela classe média brasileira culta, que não era ignorante e que achou que queria votar contra o PT de Lula e que achou que valia tudo e que qualquer coisa servia e que qualquer um servia desde que apiasse o PT do poder. E o resultado está à vista. Quando cai o Covid no Brasil, um país altamente vulnerável a este vírus, o Brasil é dirigido pelo incompetente absoluto, pelo homem que não apenas é incompetente do ponto de vista político, como é incompetente do ponto de vista humano. E essa gente, esses que tinham obrigação, porque havia outras escolhas entre o PT e Bolsonaro, havia outras escolhas na lista eleitoral, essa gente é moralmente responsável pelo que está a acontecer no Brasil neste momento.